Deixa eu apresentar esse lugar pra vocês. Aqui é o Bazar Casa Nele Luiz, Unidade Vila Galvão. Aqui fica na rua São Gabriel 177 e aqui eu funciono de segunda a sábado das 9 às 18 horas. Aqui é um lugar pra você garimpar peças antigas usadas em bom estado. A proposta aqui é pra quem deseja comprar mais barato, né? Comprar alguma coisa interessante em bom estado e pagando menos. A gente quer pra ajudar o Bazar nos seus projetos sociais, que é ajudar pessoas com necessidades intelectuais. Eles possuem duas clínicas aqui em Guarulhos. Vou deixar o endereço aqui pra vocês. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá, pra ver mais de perto o projeto deles. E vou apresentar pra vocês hoje esse Bazar. É um Bazar que tem tudo que você imaginar de casa tem aqui. Nessa parte de baixo tem móveis antigos, sofás, fogões, geladeiras, máquina de lavar, conjunto de mesa de todo tamanho, televisores usados com garantia, aparelho de som, penteadeiras, móveis de todo jeito tem aqui. Vou mostrar um pouco pra vocês. E lá em cima tem roupas, utensílios de cozinha, bastante arte e bicicletas. Agora se você está procurando comprar móveis, elétrons, artigos de decoração, artigos pra casa, não tem tempo ou não quer sair de casa, basta você clicar no link ao lado da minha foto e aproveitar várias ofertas na Shoupi e receber no conforto da sua casa. Clica no link ao lado da minha foto e aproveita. Vamos agora fazer garimbo de mesas e cadeiras. Vamos começar por essa daqui. Jogo de mesa pequeno, com 4 cadeiras, em madeira por R$ 15,80. Vamos partir pra cá. Mezinha de apoio por R$ 230,00, em madeira, mesinha mais antiga. O preço é essa mesa de vidro, gigante. Sei lá, deve ter 2,5m por R$ 1,50, R$ 1,60. R$ 1.580. R$ 1.580. E as cadeiras? Jogo com 8 cadeiras, por R$ 1,980. Mesa oval de Mármore por R$ 5,80. E um jogo com 8 cadeiras, por R$ 1,580. Então olha só. Aquele jogo de cadeira ali estava por R$ 1,980. Esse aqui também com 8 cadeiras, R$ 1,580. Então assim, o preço oscila bastante de acordo com a peça. Olha esse jogo de mesa com 6 cadeiras. Uma mesa grande. R$ 15,20 é o preço. Olha só. É isso que eu falo. Algumas coisas são mais caras, outras mais baratas. Então tem que garimpar. O segredo é garimpar. R$ 15,20. Uma mesa com 6 cadeiras. Olha o tamanho da mesa. Uma mesa quadrada. Grande também. Por R$ 650. Tampa de vidro. Pezinho em metal. Diferente essa mesa, né? Bem diferente. Gostou? Comenta aí. Olha só quanta coisa vai mostrar. Mais uma mesinha por R$ 185. Esse conjunto está vendido. Foi vendido por R$ 350. Quatro cadeiras. Mais a mesa. R$ 350. Uma mesa antiga extensível por R$ 2,300. R$ 1,200. Interessante essas cadeirinhas, né? Mais uma mesa antiga em madeira por R$ 1,200. Com seis cadeiras. Esse conjunto também já foi vendido. Vendido por R$ 480. Olha isso aqui. Fibra sintética mais vidro. R$ 1,250. Peça interessante, né? Eu gostei. Mais uma mesinha pequena com tampo de mármore por R$ 250. Acompanha a cadeira. Acompanha duas cadeiras. Aquelas ali, ó. Vamos partir para cá e mostrar essa mesa em madeira. Diferente, né? Dois tampos de vidro. R$ 250 é o preço. Acompanha as cadeiras. Acompanha essas duas cadeiras. Mais uma mesa oval. R$ 280. Essa mesa oval não acompanha as cadeiras, tá? Uma mesa oval em madeira. R$ 380 é o preço. R$ 380 é o preço. Isso aqui é o quê? Mesa para jogo, né? R$ 250 é o preço. Diferente essa mesa, né? Que jogo que alguém sabe? Se alguém souber, comente aí. Mais uma mesa interessante. Mais mesa redonda. R$ 680. A mesa para escritório, né? Olha essa daqui. R$ 350 é o preço. Diferente, né? Olha só o pezinho dela, como é interessante. Olha só o pezinho dela. Olha só o pezinho dela. Eu gosto de móvel rústico assim. Eu gosto bastante. R$ 480 é o preço. Acompanha quatro cadeiras. As cadeiras são essas. Tem mais uma rua de mesa ali. Calma aí que eu vou mostrar mais. Fica no vídeo até o final que eu vou mostrar tudo. Conjunto de mesa com oito cadeiras por R$ 1580. As cadeiras são essas aqui. E vamos para a última rua de mesas. Uma mesa em madeira com seis cadeiras. Essas são as cadeiras. Vamos ver o preço dela. Vamos atrás do pezinho. R$ 1.800 é o preço. Mesa antiga, né? Mais mesa. R$ 285. Essa não acompanha as cadeiras. Essa aqui eu mostrei. Mostrei não. Mesa com seis cadeiras. R$ 2850. Essas são as cadeiras. São cadeiras em madeira. Cadeira toda entalhada. Olha só. O pezinho dela também é entalhado. Olha só que peça interessante. Tem toda uma arte por trás deste trabalho, né? Peça de muito bom gosto. R$ 2850 é o preço. R$ 420 é essa mesa com quatro cadeiras. Essas são as cadeiras. Eu gostei das banquetas rústicas. R$ 145 cada. R$ 145 cada. Tem três aqui disponíveis. Fiquei curioso em saber o preço. Pelo visto chegaram agora e ainda não precificaram elas. R$ 850. R$ 4, 5. A mesinha sim tem preço. Mesinha rústica é por R$ 280. Agora vamos partir para cá e mostrar um pouco de guarda-roupas. Olha aquele ali que interessante. Essas peças aqui já foram vendidas. Vamos partir para cá e mostrar o que não foi vendido. Uma penteadeira super interessante por R$ 950. Deixa eu te mostrar esse guarda-roupa aqui. Que eu fiquei bem curioso. Olha que peça diferente, né? Que peça de bom gosto. Um móvel de requinte, né? R$ 1850. Esse de duas portas. E aquele de três portas por R$ 2,500. Que peça interessante, né? Que imóvel bonito, né? Imóvel super conservado. Esse é indigno de seu preço, viu? Deixa eu ver o outro. Quem sabe dizer o estilo deste guarda-roupa? Comenta aí, você que sabe mais. Guarda-roupa moderno por R$ 450. Mais antigo, em madeira, por R$ 980. E que tal esse por R$ 480? Também um guarda-roupa em madeira. E esse com espelho. Mais um bercinho praticamente novo por R$ 185. E essa cama em madeira toda entalhada por R$ 250. Mais um bercinho em madeira por R$ 280. Um belo guarda-roupa vendido por R$ 580. Um monte de colchão de solteiro por R$ 215. Um guarda-roupa em madeira por R$ 1580. Mais um guarda-roupa em madeira por R$ 980. Se você gosta de guarda-roupa marfim, tem esse por R$ 520. Que tal um guarda-roupa em madeira por R$ 4 portas? Essa peça está interessante. Quanto que está? R$ 1.200 é o preço. Mas olha só que móvel conservado. Ele vem com o espelho abisotado. Eu gostei. Mais um guarda-roupa naquele mesmo estilo por R$ 680. Ficou interessado em conhecer o bazar? Anote o endereço. Rua São Gabriel, 177 Jardim, Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Eu vou deixar essa informação na descrição do vídeo. É só ir lá pegar e vir também fazer o seu garimpo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para ser notificado quando eu postar mais vídeos. Fui. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.